O filhado da puta me deixou a pé Veio pra cá pro baile pra comer outra mulher Me trampou em casa, me deixou sem dinheiro Jorginho me presta a doze, vou matar esse maconheiro Ô Jorginho me presta a doze, pra mim fazer um barulho Vou matar esse maconheiro, ô Jorginho me presta a doze, pra mim fazer um barulho Vou matar esse maconheiro, ô Jorginho me presta a doze, ô Jorginho me presta a doze, ô Jorginho me presta a doze Filhado da puta me deixou a pé Veio pra cá pro baile pra comer outra mulher Me trampou em casa, me deixou sem dinheiro Jorginho me presta a doze, vou matar esse maconheiro Ô Jorginho me presta a doze, pra mim fazer um barulho Vou matar esse maconheiro, ô Jorginho me presta a doze, pra mim fazer um barulho Vou matar esse maconheiro, ô Jorginho me presta doze, ô Jorginho me presta doze, ô Jorginho me presta doze Filha da puta, me deixou a pé, veio pra cá pro baile pra comer outra mulher Me trocou em casa, me deixou sem dinheiro, Jorginho me presta doze, vou matar esse maconheiro Ô Jorginho me presta doze, pra me fazer um barulho Ô Jorginho me presta doze, pra me fazer um barulho Vou matar esse maconheiro, ô Jorginho me presta doze Ô Jorginho me presta doze Filha da puta, me deixou a pé Veio pra cá pro baile pra comer outra mulher Me trancou em casa, me deixou sem dinheiro Jorginho me presta doze, vou matar esse maconheiro Ô Jorginho me presta doze, pra mim fazer um barulho Vou matar esse maconheiro Ô Jorginho me presta doze, pra mim fazer um barulho Vou matar esse maconheiro Ô Jorginho me presta doze Ô Jorginho me presta doze Ô Jorginho me presta doze